O PlayStation Showcase e o lançamento do pior jogo de 2023 em menos de um minuto? Só aqui no GG News! O novo jogo da franquia Senhor dos Anéis é uma bomba das grandes! Gollum é detonado pela crítica e amarga uma nota 40 no Metacritic. A expectativa já era bem baixa, mas olha, eu não esperava que fosse ser tão ruim assim. Após o trailer bombástico no PlayStation Showcase mostrando o craving e o gameplay com tragem do Venom, Insomniac promete que Spider-Man 2 deve ter sua data final e mais detalhes revelados em breve. Por enquanto, só sabemos que será lançado em algum dos últimos quatro meses do ano. A Week 2, surpreende, custará apenas R$ 187,90 no PlayStation 5 e Xbox Series. Enquanto no PC, o valor será de R$ 155. O jogo está marcado para chegar no dia 17 de outubro e finalmente uma vitória para nós! Pagaremos quase metade do preço cobrado na gringa! Em tweet sarcástico, a Xbox mostra que muitos dos games apresentados no evento da Sony também estarão nos consoles da Microsoft. Pelo menos 12 títulos apresentados no PlayStation Showcase darão as caras no lado verde também. Eita, olha a treta chegando aí nos comentários! Por hoje é só, pessoal! Não esqueçam de seguir o Flow Games nas redes sociais e boa sexta para todo mundo! Um beijinho! Tchau, tchau!